Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta, Hearts of Iron 4, aqui jogando com o Japão, vocês pediram, eu vou continuar a série, porque vocês pediram, tá, galera, o canal aqui é de vocês, vocês que mandam. Galera, é o seguinte, tá, eu tava dando uma olhada aqui, nesse episódio, muitos de vocês tão pedindo pra gente invadir o Canadá e os Estados Unidos, isso aqui não é uma tarefa tão fácil, dado que a gente só tem esse pedacinho aqui pra fazer essa invasão, mas ok, let's go, vamos fazer isso, só que galera, tem uma parada, né, a gente precisa nos proteger, primeiramente, nós precisamos levar um monte de exércitos pra cá, e não vai ser tão simples assim, porque a distância entre esse lugar e qualquer outro ponto que eu tenho acesso, de fato, é bem longe, né, não é uma distância simples, a menor distância é desse lado pra cá, né, então eu tenho que navegar todos esses oceanos aqui pra conseguir chegar ali. Mas tudo bem, porque agora nós temos recursos, temos muita coisa aqui, eu acho que a gente vai conseguir, de fato, suprir nossas necessidades aqui. Eu tava dando uma olhada e pensando um pouquinho, nós poderíamos tentar, por exemplo, sei lá, justificar a guerra aqui na Espanha, nacionalista ou coisas desse tipo, enquanto isso, eu não acho que vale a pena. Contudo, galera, eu também tava dando uma olhada aqui, nossa justificativa, ela já vai acabar no Canadá, a gente tem aí oito dias, né, pra justificar, e o problema é que em oito dias nós não colocamos infraestrutura suficiente nessas províncias aqui pra conseguir fazer uma invasão decente contra os Estados Unidos e Canadá. Então, dado isso, galera, o que que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é cancelar essa justificativa, infelizmente, a gente vai ter que fazer isso, e eu vou justificar de novo. 150 dias, eu acho que 150 dias, a gente tá em dezembro, seria dezembro, janeiro, janeiro, fevereiro, março, certo? Não, eu acho que ainda não dá, galera, eu acho que tinha uma infraestrutura ali que demorava mais do que isso, deixa eu ver. Fevereiro tá ok, janeiro tá ok, beleza, só que essa aqui é em maio, tá vendo? Então, essa de maio aqui é a problemática pra mim, então a gente tem que esperar um pouquinho, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui que me ajuda a industrializar mais rápido, ó, velocidade de fábrica, estaleiros e silos, não interessa. Danos a guarnições, menos 15%, é até interessante, dependendo onde a gente pega aquele cara ali, se não tiver mais nada. Bão de obra não, central, ciência de atividades subversivas, isso aqui é muito bom, né, em menos 30%, esse cara aqui é melhor ainda. Demagogo fascista, de fato, eu não acho que tem alguma coisa aqui que vai me ajudar a edificar mais rápido, tá? Então, vamos simplesmente pegar o príncipe do terror aqui e dar uma segurada. Eu tenho algumas fábricas ainda disponíveis, né, deixa eu até olhar aqui se tem alguma coisa que de fato a gente precisa melhorar, e eu sinceramente acho que não. Vou fazer um monte de equipamento de infantaria, então, deixa eu deletar essas fábricas aqui, vou colocar todo o aço aqui nesse cara. Como é que tá nosso... uou, tá vendo todo o aço do universo ali, né, galera? O que nós vamos fazer? Deixa eu regular essas fábricas aqui. O que nós vamos fazer, galera? Eu pretendo, tá? Eu pretendo fechar a economia. Agora sim, faz sentido a gente exportar, limitar mais ainda a exportação aqui, porque, se não, olha, a quantidade de aço que a gente tá devendo, né, que a gente precisa comprar. Então, isso não faz muito sentido. Deixa eu comprar esse aço aqui de manchuco, talvez... O Império Britânico aqui ficou com alguma coisa também, ele provavelmente conseguiria comprar barato deles, acho que é isso, basicamente, né? É isso. Vai do Império Britânico, vai? Não vou fazer nada, cadê o Império Britânico? Aqui, ok. Vou comprar um pouquinho dele aqui também e tá ótimo, né? Nem precisaria, galera, pra ser muito sincera, a gente tem equipamento de infantaria aqui disponível absurdo, tá? O nível absurdo aqui de quantidade de equipamento de infantaria que a gente tem. Deixa eu ver quem tá me entregando exército aqui, cara, eu não quero esse exército, thank you. E, galera, eu tava dando uma olhada aqui também, eu quero começar a... eu quero duplicar isso aqui, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é duplicar esse cara aqui. Esse cara aqui, galera, vai ser o meu exército de elite, tá? Vai ser o meu exército de elite, ele vai ser o meu exército de 30 Witch. 30 Witch, galera, é coisa pra um caramba, tá? Deixa eu colocar mais infantaria aqui e nesse lado aqui eu quero colocar artilharia. Seria interessante ter antitank, pra ser muito sincero, tá? Seria interessantíssimo ter antitank nessa linha aqui, pra ser muito sincero. Porque agora nós vamos lidar contra os Estados Unidos e os Estados Unidos, eles vão ter alguns blindados, sim. Então esse 30 Witch com suporte aqui nós vamos ter antitanks, deixa eu até colocar, marcar eles assim, tá bom? Vamos salvar isso aqui. Temos que começar a produzir esses caras. E eu não tenho antitank ainda, você tá zoando, sério? Tá bom, né? Então tá tranquilo. Mas beleza, a gente começa daqui a pouco. Eu preciso aqui de 10 mais 13, eu preciso de 23 unidades deles pelo menos. Pera aí que tem outra coisinha, galera, pera aí que tem outra coisinha. Seria interessante a gente usar o Manpower chinês, né? Deveria ter pensado nisso. Tá, então deixa eu também duplicar isso aqui. Vamos duplicar isso aqui. Vai ser 30 Witch com suporte. Nossa, eu vou gastar muitos pontos aqui que eu não gostaria, tá? Mas vai ser do exército chinês, beleza? Vamos lá. Aqui eu quero engenheiros, eu quero companhia de manutenção, eu quero companhia de logística, e eu quero... Já acabou que eu não consegui fazer isso. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos só duplicar esse cara aqui então. Então, esse aqui eventualmente vai ser o 30W com suporte do chinês, tá bom? 30W com suporte chinês. Deixa eu colocar esse símbolo aqui. Let's go. Perfeito? Perfeito, né? Esse cara tá aqui embaixo, tá vendo? 30W com suporte. O que que já dá pra fazer nesse cara, né? Já dá pra colocar aqui mais uma infantaria e adicionar aqui também a artilharia, o anti-tank, né? Isso aqui já fica 30 Witch, eu já fico feliz. Com isso aqui eu já fico feliz, né? Pouco ponto, galera. Que pena, que pena. Ó, tá bom. Deixa eu salvar isso aqui. Algumas penalidades aqui, mas whatever. Deixa eu salvar isso aqui, tá? E esse cara aqui agora, eu vou treinar ele. Eu vou treinar esse cara aqui, se bem que a gente tem Manpower ali de sobra. Bom, eu poderia pegar o Manpower chinês pra mim também, isso já economizaria com os templates também, tudo bem. Eu quero quantos mesmo? Então, 13 mais 10, isso dá 23. 23 mais 4, isso dá 24 unidades, né? Então, a gente vai treinar aqui 24 unidades dessas. Isso aqui só pra, de fato, repor nossos exércitos, né? E outra coisa que eu vou fazer aqui rapidinho, galera, eu vou pegar todos esses exércitos aqui, ó. Eu vou criar uma linha de retirada, mais ou menos nessa ponta aqui, tá? Isso aqui é simplesmente pra estabelecer eles nesse ponto aqui, pra ficar mais fácil quando eu for passar pro outro lado, tá? Não tem nenhum outro motivo aqui, não. Vamos despausar, deixa as coisas acontecerem. Deixa o tempo passar. Ah, eu também vou precisar guarnecer um pouquinho melhor nossos lugares, né, galera? Isso vai ter que acontecer. Então, deixa eu pegar essas unidades aqui, ó. Deixa eu deletar todas as linhas dela. Vou ser a mesma coisa, nós vamos deletar todas as suas linhas. Essa unidade aqui, galera, eu quero que ela guarneça, principalmente, esse lugar aqui, Guarneça aqui, aqui, certo? Já foi 8 unidades. 11, 3, 16, 17. As ilhas pra cá, né? Já foram 6 unidades, assim? Oh, as ilhas aqui é um monte, tá bom. 18 unidades, 20. E 20 tá ótimo, né? Não deixei, hein? 20, ok? Então, esse cara aqui, esse primeiro aqui já tá estabelecido. Por isso que eu queria fazer é trocar eles pras unidades dos chineses. Chineses sem suporte, aqui, ó. Chineses sem suporte. Por quê? Porque a gente tem equipamento, então vamos aproveitar esse equipamento, galera. Toca lá. E a mesma coisa por essas aqui, né? Eu também vou guarnecer o restante das coisas aqui. Pra não ficar tomando invasão à toa, né, galera? Não ficar tomando invasão à toa. Não tô afim de tomar invasão à toa aqui. Guarnece aqui, guarnece aqui. Guarnece aqui. Guarnece aqui também. Já foram 18, tá vendo? Muitas unidades são utilizadas aqui. 19, 20, tá vendo, galera? Acho que faltou essa ilha aqui também e aqui, né? Aqui já foram 23 unidades também, ok? Provavelmente nós vamos precisar de mais unidades de guarnição. E eu tenho um plano pra isso aí. E aqui também, galera, nós vamos utilizar um de obra chinesa, né? 24, sem suporte aqui em chinês. Perfeito, ok? Let's go. Vamos aproveitar que a gente tem equipamento. Então vamos utilizar esse equipamento aí, né, galera? Não estamos fazendo nada. A única coisa que eu tenho que ficar de olho é que a gente tá usando muito da minha artilharia nessas unidades, né? É uma coisa interessante de se notar. Mas beleza. Outra coisa, eu já tinha preparado esses caras aqui. Vou colocar um local aqui pra eles. Vamos descer eles. Pum. Perfeito. E agora, deixa eu tirar aqui de novo. Perfeito, ok? Então esse cara aqui também, vou colocar com mais um exército aqui. Vou colocar mais um general de defesa. Pode ser você, tanto faz. E esse general aqui de defesa, galera, eu quero justamente que ele fique... Deixa eu... Eu quero justamente que ele fique defendendo essa região aqui, ó. Essa região aqui é importante que a gente defenda. Talvez a região aqui da China... I don't know. É uma China? Eu não tenho certeza. Aqui já deu 7? Já deu. Dá pra proteger a base da China aqui também. 15. Tá decente. Aqui? 22. Perfeito, ok. Pode vir. E esses caras aqui também eu vou transformar eles em 24-ish com chinês, etc. Pronto. Ok. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. E o que eu vou fazer, galera? Vou apertar Shift K nessas unidades pra quem precisar treinar, treinar, tá? Até porque eu tenho equipamento agora e eu preciso justamente do... Da experiência de exército, né? Então, por isso que eu vou me dar o luxo ali de treinar essas coisas. Tranquilo. Vamos testando os soviéticos. Estamos fazendo nossas unidades, né? Nossas unidades especiais aqui, que é essa aqui. Esses caras aqui vão ficar de quebra. Tipo, se a gente precisar da deployment nele em algum momento a gente vai dar deployment. Cara, eu pesquisei antiaéreo. Hum, é melhor trocar aquilo lá por antiaéreo? Talvez. Mas vamos fazer antitank aqui, vai. Precisa de antitank. Antitank a gente vai precisar um pouquinho. Querendo ou não, nós vamos precisar, tá? Isso é importante ter um pouquinho de antitank. Antiaéreo eu não vou fazer, não. Antiaéreo tá de boa. Antiaéreo eu estou tranquilo em relação a antiaéreos. Perfeito. Ok. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que a gente possa melhorar. Aqui não tem nada. Cara que... Ele pode virar guerrilheiro, mas... Eu não quero pegar guerrilheiro. Prefiro que ele pegue outra train. Gastar os pontos dele com outra train. Você pegou alguma coisa? Ainda não, mas está quase lá em mago da logística, né? Pegar mago da logística eu vou ser um cara feliz. E você também não tem nada para pegar, né? Tranquilo. Então, nós vamos completar essas unidades. Ah, essas três unidades aqui, por exemplo. Tá vendo? Três aqui, ó. Já vamos transformar eles eventualmente, né? Vou botar lá nos nossos 30 witch, meu. Pum. Pronto. Aqui é nosso 30 witch e só vai, né? Tem mais unidades fracas aqui? Não. Aqui? Não. Isso aqui é um exército inteiro de unidades mais fracas, tá vendo? Eu vou... Esse aqui, galera, é o seguinte. Esse exército aqui é o seguinte. Vou pegar metade dele, metade dele. Nós vamos transformar essa metade em 12 witch com suporte. Cadê? Não tenho, mas eu tenho... Deveria ter... Aqui, 24 witch com suporte. Perfeito, ok. E a outra metade, galera, nós vamos com 30 witch com suporte, tá bom? Toma um de obra, de fato, chinesa ali. É, chinesa não. Perdão, japonesa. Deixa esses caras aí. Tá treinando um pouquinho nossos equipamentos. Tudo bem. Tô devendo um K de anti-tank, sendo que eu nem tô fazendo anti-tank. Mas tudo bem também. Na vida. Eu não quero essas unidades, thank you. Pode ficar. O importante aqui é a gente guarnecer e proteger esses lugares. Equipamento de infantaria, melhorado. Legal. Vamos melhorar ainda mais. Melhora mais que tá pouco. Então, basicamente, galera, o que nós fizemos? Nós guarnecemos todo o nosso lugar. Estou feliz por isso, inclusive. Pera aí. Você que tá defendendo aqui, né? Tá. Já faltou defender essa ponta aqui. Defesa. Faltou defender essa ponta. Isso. Agora que eu reparei. Faltou. Ah, e você, né? Que tá defendendo aqui. Também seria interessante defender aqui, ó. Manda pelo menos uma unidade lá. Você tem 24. Dá pra colocar uma unidade lá. Manda pra lá, porque a gente precisa defender aquela ponta lá também. Perfeito. Ok. Legal. Então, temos unidades espalhadas aí pelo universo agora, né? Pelo multiverso, como diria meu filho. Galera, eu trouxe você aqui. Se você acompanhou o vídeo até aqui, quer dizer que você acompanha meu conteúdo. Se você acompanha meu conteúdo, eu sou muito agradecido por isso. E eu quero proporcionar uma coisa aqui pra vocês, né? Eu não sei se todos sabem, mas agora o canal, ele conta com uma loja virtual, onde eu vendo produtos licenciados ali, Red Dragon, tá bom? De acordo com a parceria que eu tenho com eles. E eu decidi fazer promoções aqui pra galera que acompanha o conteúdo, né? Então, se você tá assistindo essa série, você vai curtir isso aqui. Porque olha só, galera. O que que eu tenho pra vocês? Vou pegar aqui. Essa aqui é a minha loja virtual, tá vendo? E nessa loja virtual, existem vários itens aqui que você pode comprar. Inclusive, os itens de Capital Slab. O único lugar que você compra Capital Slab por meios brasileiros é na minha loja virtual. E o que que acontece, galera? Eu vou disponibilizar aqui um cupom pra vocês. E esse cupom de desconto, galera, vai permitir que toda a linha de mouses dentro da loja virtual, você vai conseguir 5% de desconto utilizando o cupom ROI4JAPAN. Tá vendo? JAPAN, galera. É importante vocês olharem isso aí. Dá uma conferida lá. Se você contribui financeiramente com o canal de alguma forma, se você é sub no no Twitch, ou se você é padrinho do canal, ou membro aqui do YouTube, dá uma conversada comigo antes de você fazer sua compra, que eu faço um preço mais especial ainda pra vocês. Mas só de você tá me assistindo aqui, eu sou agradecido. E por isso que eu estou disponibilizando aqui esse cupom especial pra vocês, tá bom? Dá uma conferida lá, galera. Link na descrição. PlanetaUACA.com. Obrigado. Vamos continuar o treinamento aqui, galera? Como é que que vai rolar? Ah, aqui a gente já tem todas as unidades posicionadas. De fato, a gente precisa começar a fazer nosso anti-tanque, né? Então, no anti-tanque aqui, me preocupa um pouquinho. Daqui a 90 e poucos dias que nós vamos começar a fazer nossos primeiros anti-tanques. Oh God. Ai, tá bom. Nós já estamos em fevereiro. Eu já deveria ter olhado isso. Nós já deveríamos estar justificando isso aqui. Vamos justificar 150 dias. Isso é um total de 5 meses. A gente tá no mês 2, quer dizer, no mês 7. Nós vamos, de fato, executar esse ataque aqui contra o Canadá, né? Deixa eu ver como é que tá a infraestrutura. Deixa eu ver como é que tá a infraestrutura. Bom, a infraestrutura tá acontecendo, né? Nós estamos ali fazendo cada vez mais bases navais. Só que o depot, né? O centro de abastecimento aqui, ele ainda não saiu, né? Nós já temos aqui os trilhos. Trilhos nível 5, inclusive. Diga-se de passagem. Só que nós não temos o depot aqui na frente, né? Daqui a pouco esse depot aí vai acontecer. E daí a gente vai estar melhor pra atacar esses caras. Cara, a gente tem muita mão de obra. Uau. Muita, muita, muita mão de obra. O Japão não brinca, não, viu? O negócio é insano. Será que eu quero expandir essas 5 borrachas ali? Eu não sei se faz sentido pra gente, pra ser muito certo. Acho que não, né? Deixa pra lá. Eu gostaria mesmo de limitar a minha exportação aqui. Confesso que aquilo ali tá começando a me incomodar. A gente tá fazendo 404 equipamentos de infantaria por dia. Bem insano, eu diria até. Um pouco menos, talvez. I don't know. Deixa tudo aí. 98 fábricas alocadas fazendo equipamento de infantaria. Tudo bem, galera. Por que equipamento de infantaria é de longe a coisa que você mais gasta? Eu fico tranquilo enquanto é isso. Por que eu estou gastando? Não faz muito sentido. Já que ele tá gastando tanta artilharia assim, vamos aumentar a quantidade de fábricas alocadas em artilharia, né? Por que Deus? O que tá rolando? Governo provisório na China. Faz um longo virado esforço pra melhorar a cooperação e complacência de nossas forças. Ocupação de autoridades civis locais. Então, se for colocar o controle de China de volta nas mãos do governo local. Esse novo governo é composto por civis. O princípio é o ponto de coordenar conosco. Não estão prontos ainda. Quero que eles sejam meus puppets pra sempre. Máquina de computação melhorada. plancha de desembarcos, que é maravilhoso. Eu poderia tentar descer aqui. Deixa eu pegar esse esforço nuclear aqui de uma vez por todas. E seria interessante, talvez, pegar mais edificação. Cara, mais edificação nunca é má ideia, né? Nunca é má ideia pegar mais edificação. Nós poderíamos tentar vir à frente do tempo com essas coisas aqui também. Isso vale a pena. Poderia construir trens aqui que atiram, né? Trens que atiram é deveras interessante. Talvez. Deveras interessante, galera. Mais fuzileiros navais, evoluindo as montanhistas. Evoluir os montanhistas faz sentido. A gente tá utilizando bastante montanhista nessa campanha. Talvez melhorar ainda mais nossos... É, vamos melhorar nossa parte aérea aqui, né, galera? Melhorar nossa parte aérea. Bem que eu acho que eu tenho um monte de avião pra dar deployment. Só não o fiz ainda, certo? Quase certeza. É. É só. Ah. Ah. Poderia ser melhor. Poderia ser melhor. Poderia ser melhor. Não tá maravilhoso, não. Tá ok. Ok. Legal. A China, pra variar, querendo me... Não só a China, né? Um monte de gente inútil aqui, querendo me entregar um monte de unidade inútil. Não quero as unidades de vocês. Se virem, defendam seus territórios. Cara, a quantidade de gente colocada nesses lugares pra gente não receber invasões navais. E o detalhe é que a gente não tá protegendo tudo, salvo engano, tá? E tem Estados Unidos até aqui em cima, tá vendo? Então, de fato, essa invasão nos Estados Unidos aqui, esse plano-tarefa nos Estados Unidos, não é uma coisa tão simples assim, tá bom? Deixa aquilo ali acontecer. A gente pode... O que que tá reclamando? Muito flutuante. What? O que é isso? Tá novo? Tá novo? Não conheço isso aqui não, galera. O que é que faz isso aqui? Falou com as bazinhas navais lá e faz? É isso? É isso? Cara, que da hora. Isso aqui serve pra invasão naval? Porra, meu. Realmente não sabia, não. Não, não, não. Não tinha conhecimento daquilo ali. Sabia que aquilo era possível aqui dentro do Hearts of Iron. Legal, galera. Legal, legal, legal. Ah, tem Hitler aqui ainda. É verdade. Esqueci que a gente tem essas pontinhas aqui, né? Tem isso, meu. Se não me engano, a Venezuela também tá com a gente, não tá? Sim, a Venezuela também tá no eixo. Eu tenho a impressão que quando eu declarar essa guerra aqui, o Hitler vai chamar todo mundo. Porque essa guerra aqui, eu preciso chamar o Hitler pra eu conseguir declarar... Pra eu conseguir atacar a partir do território dele. A partir do momento que eu estiver atacando o território dele, né? Chamando ele pra guerra. Porque eu tenho que chamar ele pra guerra pra eu conseguir fazer isso. Eu tenho a impressão de que ele vai... Tá bom. Subindo, né? Deixa eu ver aqui como é que a gente tá na polícia militar. Eu preciso colocar outro carrinho. Deixa eu colocar outro carrinho aqui. O que que acontece? Não acontece nada, na real. Coloca outro carrinho aí pra gente aumentar a blindagem desse negócio. Tem 577 carrinhos ali alocados. Agora, metade, né? Perfeito. Porque aumenta a blindagem e faz com que nossas guarnições não sofram tanto, tá, galera? Em teoria, pelo menos, né? Em teoria, é pra ser assim. Agora, se vai funcionar mesmo? I don't know. Como é que tá aqui na Bélgica? 26 de complacência e tal. Será que a gente vai ter que mudar? Cara, polícia militar, certo? Isso aí tá correto. A gente vai ter que vir descer um pouquinho com esse policial local. E diminuir a complacência, infelizmente. Eu queria focar em subir a complacência desses lugares, pra ser muito sincero. Eu queria se juntar ao eixo. Eu acho que o tio Hitler, ele tá começando a querer invadir a União Soviética, né? Isso aqui é um problema. Porque eu não acho que o Hitler, ele tenha capacidade, de fato, de invadir a União Soviética por enquanto, tá? A cidade de Craiova já tá acontecendo e tal. Sem a minha intervenção, pelo menos, acho difícil. A gente tá em maio aqui, que era mais ou menos a época que ia chegar o negócio, né? 25 de maio, tá? A gente vai esperar mais 5 dias aqui e daí eu vou mover meu exército pra cá, né? Perigoso, tá? Bem perigoso, mas vamos fazer isso. Elas aqui tão treinando ainda? Tão treinando, ok? Tá subindo aqui a quantidade de experiência de exército que a gente tá fazendo. E lembrando que eu tenho que editar, né? Principalmente essa de 30-8 aqui, chinês, né? Porque essa de 30-8 aqui, nossa, isso aqui tá editado. Tranquilo. Finalmente, né? Antitank. Vou continuar descendo os antitanks aqui, porque a gente tá bem atrás de antitanks. E deixa eu alocar aqui algumas fábricas, várias fábricas pra antitank, pra ser muito sincero. Vou alocar aqui pelo menos 15 fábricas pra antitank que nós vamos precisar, né? Vou tirar da onde? Daqui, meu. Tá dali. Faz os antitanks. Tanks aqui. Quer saber? Vou alocar até mais, porque antitank vai faltar bastante e equipamento de fantaria a gente tem. Deixa aí, perfeito, ok? Tá ótimo, né? Tranquilo. A gente tá produzindo ali 5 antitanks por dia. Deve muito mais do que isso. Legal. Agora, essa é a questão, né? Quanto que aqui suporta? Literalmente não sei, hein? 5.18 de abastecimento. 4.30. Mais a base saindo. I don't know. Não vai suportar tanto. O que que eu vou fazer, galera? O que que eu vou fazer? Eu vou trazer, primeiramente, dois exércitos. Primeiramente, esse. Segundamente, esse. Esses caras virem pra cá. Vão pra cá. Vocês vinham pra cá. Let's go. Vem, dependendo, a gente traz o restante depois, né? Tem esses caras aqui que é basicamente 30 witch com 24 witch. É um exército bem pesado, esse exército aqui. E o pior que o meu melhor cara de ataque é esse, né? Ele tá usando ele. Tá bom. Isso aqui tá treinado? Tá treinado, ok? O que que eu vou fazer? Deixa eu alocar esses caras aqui de uma vez por todas. Vou alocar eles, galera. Olha só. Vocês... Deixa eu dar deployment. Pode ser aqui. Aqui na ponta. Dá deployment. Pum. Pronto. Tirar aqui. Legal. Ah, então, primeiramente, eu quero pegar... Quero pegar 12 divisões dessa. Na verdade, eu preciso de uma a mais. Uma a mais, tá? Aqui. Perfeito, ok. Ah, e aqui eu tenho 11. Lembro exatamente por quê. Não era exatamente 11 o que eu queria. Tá bom, né? Tirando as divisões inúteis que esse cara quer me entregar. Tá bom. Isso aqui já dá um jeito. Deixa eu ajustar aqui, galera. Porque, pelo seguinte, né? Esse general aqui, em teoria, ele é mais forte do que aqueles outros ali. Então, ao invés de eu ter 24 unidades aqui nesse exército verde, ou 24 unidades que seja no exército... Tá no azul, né? Eu vou pegar 3 de vocês. 1, 2, 3. Pronto. Ok. E vocês venham pra cá. Até porque o exército azul, ele não é especializado em infantaria, né? A melhor coisa do universo. Colocar eles ali. Legal. Então, os caras estão colocados com sucesso. Deixa eu continuar edificando aqui a galera. Continuar edificando a galera. Principalmente a China aqui. Diminuindo a complacência. Diminuindo a autonomia dela. Perdão, galera. O principal motivo de eu estar edificando eles aqui. É que eu estou... Eu continuo diminuindo a autonomia deles. E diminuir a autonomia deles me interessa. Pra gente ter um maior controle deles aí, né? Tranquilo. Justificativa tá acontecendo. Quando que vai terminar? Daqui 50 dias ainda, né? Eu tenho um tempo aqui. Minhas unidades ainda não chegaram. O que me preocupa. Deixa eu trazer essas unidades aqui pro meio também, certo? Em particular, essas unidades eu quero que tá nessa direção. Essas unidades, elas podem atacar mais nessa direção. E essas unidades aqui, elas podem atacar mais nessa direção também. Vou ter que colocar muito mais unidades aqui eventualmente. Mais nessa direção aí. Tá? Todo mundo saindo dessa base. Tomara que o Hike não desative, né? Recursos ali pra mim. Devendo muito anti-tank. Muito, muito, muito anti-tank, né? Aumentado isso já. Mas a base na bola tá terminando ali, o que é maravilhoso. Ah, uma coisa que eu acho que eu esqueci de fazer foi aumentar a coisa aqui, ó. Pera, foi mesmo. Acabou esquecendo disso, galera. Eu tenho que aumentar, tá? Tem que aumentar essa infraestrutura aqui pra aguentar o que a gente precisa aqui. Vamos contratar alguém? Se tiver algum inglês aqui, alguma coisa assim, seria maravilhoso. Aparentemente não tem. Vamos colocar esse cara aqui. E vamos fazer o seguinte. Você, nós vamos começar uma spy aqui. Você vai começar uma spy aqui. Você vai começar uma spy, eu quero no Canadá. Você vai começar uma spy. Interessante, mais uma no Canadá. Mas como não dá pra colocar, deixa pra lá. Começa aqui. E esse outro fica de boa aí. Perfeito, ok. Outra coisa que nós vamos começar a fazer, galera. Vamos começar a tentar decriptografar. Pô, cara! De novo, cara! Essas coisas aqui. 219 dias é muito tempo, mas é ok, né? Vamos trabalhar aí na decriptografia. A gente já deveria estar fazendo isso. É porque eu realmente me esqueci aqui. Outra coisa, nosso foco, né? Eu vou mudar aqui pra foco em exportações limitadas. Já a gente faz isso. O que foi que a gente pesquisou ali? Cara, eu vou à frente do tempo com isso aqui, ó. Isso aqui vai me dar hard attack nas minhas infantarias. E aquilo ali é excelente pra gente. De político, a gente tá fazendo 1.25 por dia ainda. Tá meu foco, supressão de surge. Tá bom. Não vou tirar, não. Tá tranquilo. Nosso exército tá chegando ali finalmente. Mais escavação. Legal, né? Posso ir com a próxima escavação ou posso ir com a edificação. Com a próxima escavação, não tem problema, não. A gente vai extrair muito recurso agora, né? Muito, muito, muito recurso. E daqui a pouco a gente vai ter a pontuação necessária. Deixa eu ver. Supply tá chegando. Espera esse tempo. Tá pesado aqui, né? Tá complicado. Divisões aqui tão bem pesadas. E tem mais divisões pra chegar, né? Isso pode ser um grande problema pra mim. Mas conforme a gente vai desenvolvendo isso aqui, a gente vai conseguindo colocar mais divisões. Tá vendo? Essa é a parte legal. Tá. Então, esse cara, esse cara, esse cara estão colocados, certo? Não. Esse cara aqui, na real, não está colocado. Deixa eu ver uma coisa aqui. Qual que é o nível de suprimento desse lugar? Alguma coisa, mas não muito. Será que eu consigo... Bom, em teoria, você tem que estar ali no meio, né? Em teoria, você tem que estar ali no meio. Tá vendo? Eu vou... Eu vou traçar uma linha de retirada aqui. Vão pra cá. E vou traçar uma linha de retirada também com esse cara. Também aqui. Vocês também vêm pra cá. Outra coisa que eu vou fazer é justamente tentar melhorar já a nossa infraestrutura aqui. Pra que a gente consiga invadir esses caras. Os caras estão tocando terror. E aqui. Viu? Seria interessante, talvez, fazer uma aqui. Não sei se vai mudar alguma coisa, né? Realmente, não sei se essa muda alguma coisa, mas tá bom, né? Vamos fazendo aí. Talvez eu esteja fazendo demais, inclusive. Virar essas aqui. Pronto. Faz aqui e aqui. E tá ótimo, né? Deixa as unidades chegarem. Tem mais gente me entregando em unidades. Thank you, Reino Unido. Você se vira. Vocês dão um jeito nisso aí. Tá ótimo. Como é que tá a justificativa? Quase indo lá, né, galera? Mais 20 dias aqui de justificativa. E a gente vai poder tocar o terror. Uma coisa que eu acabei esquecendo de clicar foi fazer isso aqui. Outra coisa que eu quero fazer é pegar esse marechal aqui. Nós vamos justamente deletar essa linha aqui. É aqui, ó. Deletar aquela linha ali. Então, nossas unidades estão indo. Legal. Uma coisa que seria interessante seria pegar nossos navios agora. E eu quero meio que atracar eles por aqui, né? Possível. Vamos pegar você. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Se nós precisarmos deles aqui, galera, eles vão estar próximos, tá? É importante já deixar eles preparados, hein? Colocar ele de lugar. Combustível foi lá embaixo pra variar, né? Cara, a capacidade de produção de combustível do Japão é muito fraca. Muito, muito, muito fraca. Mas tá bom. Deixa eu mudar isso aqui pra exportação limitada agora. Perfeito, ok? Isso aqui vai economizar algumas fábricas pra gente. Deixa eu parar de comprar essas coisas aqui. Eu não preciso mais. Não preciso mais. Thank you. Thank you. Até nosso aço aqui agora tá suficiente. Tá vendo, galera? Tá bom. A gente tá importando 70 aço aqui ainda, mas tá sendo o suficiente pra gente produzir tudo que a gente tem que produzir, né? Então, estamos tranquilex agora. Tranquilex. Como é que tá isso aqui? Tomara que não entremos em pânico aqui, né? Vai. Bem que a gente já tá em pânico, eu acho. Já não tá tão fácil assim. Essas unidades chegaram aqui pra reparar ali. Tá tranquilo também. E resistência à ocupação em algum lugar. De onde? Aqui. Cara, continua. Não é possível. Ah, mas tá descendo, vai. 28. 28 é tranquilo. 28 tá sossegado, tá, galera? 28 o Brasil deve muito mais que eu. Quando os anti-tanks estão chegando ali. Tranquilo, ok. Legal, galera. Pra precisar de anti-tanks. A gente vai precisar de muita coisa pra conseguir declarar essa guerra. Pra conseguir vencer essa guerra aqui agora, né? Mais um dia de justificativa. O cara adoeceu. Justificativa feita, tá? Justificativa feita. Deixa eu parar esse treinamento aqui agora. Parar esse treinamento. Deixa as unidades acabarem de chegar. A gente tá pronto. Ready to go, né? Tá rolando? What? Meu Deus do céu. Que volta foi essa? Uau. Vocês viram isso? As unidades aqui vão demorar, tipo, um mês inteiro pra chegar lá. Não faz nem sentido. Tá bom. Pelo menos tem uma doutrina aqui que a gente pode pegar. A União Soviética já terminou a guerra dela. Vamos bloquear isso aqui. Uau, galera. Insano. As unidades aqui vão demorar, tipo, eternamente pra chegar lá. Ah, essas unidades são as unidades que vieram lá da Ásia. São as unidades que estavam aqui na Ásia. Que tinham dado o deployment lá na Ásia. Esse é o problema. Tô demorando tanto assim. Aqui a gente já tá sofrendo um pouquinho de atrito? Ainda não, né? Ainda não. Tá bom. Ok. Legal, galera. Então, deixa eu só olhar uma coisa aqui. O tempo que a gente tem pra declarar essa guerra. É 16 de setembro. Vamos esperar o máximo possível aqui. E assim que possível, nós vamos estar prontos pra declarar essa guerra. E pra testar aqui o poderio militar do Canadá, dos aliados e dos Estados Unidos juntos. Será que a gente vai vencer? Espero que sim, galera. Espero que sim. Espero que sim. Galera chegando. Olha a quantidade de exército ainda saindo. Um exército aqui. O que você tá fazendo aqui? O Reino Unido fazendo zoando. Anti-tanque. Legal. Vou continuar descendo anti-tanque. Melhorando nossos anti-tanques aqui. Aqui tem anti-tanque. Vamos usar em alguma coisa que não tá pesquisando. Aparentemente tá rolando aqui. A Itália tá justificando guerra aonde, né? E o Yugoslávia. Ah, só vai. Boa sorte. Como é que tá aqui? Tranquilo, né? A gente tem a infraestrutura correta pra conseguir avançar aqui. Vai ser fácil? Não. Vai ter muito, muito, muito atrito ainda, galera. Ainda vai ter muito atrito, tá? A gente vai conseguir fazer alguma coisa aí. Acho que isso tá ok. Acho que isso tá ok. Eu vou tentar usar a linha ofensiva do Marechal aqui, galera. Vamos ver. Como é que tá? Deixa eu ver. Alguém se movimentando. Aqui não tem ninguém se movimentando. Nem aqui, nem aqui. Repara que eles não estão bem abastecidos, tá vendo, galera? Não estão bem abastecidos, tá vendo? Essa galera aqui tá se movimentando ainda. Ok? Deixa eles terminarem de chegar. Deixa eles terminarem de se posicionar aqui. Eu já fico feliz. Ok? Mais um. Movimentou todo mundo, né? Faz pra não sofrer atrito. Ai, Donald. Vamos lá? Acabando? Falta a linha. Ok. Deixa eu ver aqui. Não quero essas unidades. Galera, é o seguinte, tá? A gente tá no ponto, né? Agora é hora de declarar a nossa guerra, né? Basicamente, a gente tem que declarar essa guerra aqui e falar chupa Estados Unidos, chupa Canadá. A gente vai fazer isso? Vai. Mas nós vamos fazer isso no próximo episódio, porque esse episódio aqui já ficou longo demais. Mas que é um prazer ter vocês comigo. Agradeço pra todo mundo que acompanha a série até aqui. Agradeço pra todo mundo que pediu mais episódios. É por isso que a gente tá continuando a campanha com o Japão aqui. Vaca, você vai fazer o World Conquest? Não, cara. O World Conquest, não. Mas a gente vai... Sei lá. Vamos derrubar os Estados Unidos e depois a gente vê o que a gente faz, tá bom? Aquele abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.